Olá torcedor, atualização da tabela da Copa do Mundo de 2022, com os melhores números para você, já começando pelo Grupo A. Holanda com duas vitórias e sete pontos, seguida pela seleção de Senegal com duas vitórias e seis pontos, a seleção do Equador vem com uma vitória e um empate, somando quatro pontos, e por última temos a seleção do Catar com três derrotas e nenhum ponto. Agora no Grupo B. Temos a Inglaterra, com duas vitórias e sete pontos a primeira deste grupo, em segundo temos a seleção dos Estados Unidos, com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos na competição, em terceiro temos a seleção do Iran com uma vitória e somando três pontos, e em última neste grupo temos a seleção do País de Gales com nenhuma vitória e zero ponto. Aproveite e inscreva-se agora no canal e tenha todos os melhores pontos das seleções em seus jogos. No Grupo C temos A seleção as Argentina com duas vitórias e seis pontos na competição, seguida pela seleção da Polônia com uma vitória e um empate, somando quatro pontos no total, agora a seleção do México vem com uma vitória e um empate somando também quatro pontos, mas com menos um no saldo de gols, e a seleção da Arábia Saudita vem com uma vitória e soma três pontos e menos dois gols. Indo para o Grupo D. Seleção da França vem com duas vitórias somando três pontos na competição, seguida pela seleção da Austrália com três vitórias e somando também três pontos, já a seleção da Tunísia tem uma vitória e um empate somando quatro pontos, e a seleção da Dinamarca vem em último neste grupo somando um ponto ganho por empate. Grupo E temos a seleção do Japão que tem duas vitórias somando seis pontos, e logo na segunda posição do grupo vem a seleção da Espanha, com uma vitória e um empate, somando quatro pontos, e temos a seleção da Alemanha com uma vitória e um empate somando quatro pontos, e até o momento temos a seleção da Costa Rica com uma vitória somando três pontos. Já no Grupo F temos a seleção do Marrocos com duas vitórias e um empate somando sete pontos, e a seleção da Croácia nesta Copa do Mundo de 2022 tem uma vitória e dois empates, somando cinco pontos, já a seleção da Bélgica tem uma vitória e um empate somando quatro pontos na competição, e por último neste grupo vem a seleção do Canadá com nenhuma vitória e não somou pontos. E no Grupo G temos a seleção do Brasil com duas vitórias somando seis pontos, e a segunda colocada no grupo até o momento seleção da Suíça teve uma vitória e soma três pontos, a seleção de Camarões vem apenas com um empate somando um ponto e a seleção da Servia também com apenas um empate somando um ponto. E no Grupo H você acompanha comigo a seleção de Portugal com duas vitórias e somando seis pontos, enquanto a seleção de Gana tem uma vitória e soma três pontos, a seleção da República da Coreia tem um empate e soma um ponto, junto até o momento com a seleção do Uruguai com um empate e um ponto, acompanhe com a gente logo mais a atualização dos jogos a serem realizados neste dia. Esperamos ver você logo mais aqui no canal, até mais!